Oi pessoal, hoje eu vou fazer minha carta com o Papai Noel, ei 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 Eu vou escrever a carta e vou fazer um desenho bem bonito Vamos comigo? Querido Papai Noel Já passei de ano e tirei notas boas na escola Sei que o senhor tem um monte de criança para atender Mas se o senhor quiser me dar um presente Poder É Vou ficar muito feliz Noite de Natal, vou botar minha meia na janela Eu espero que o senhor venha na minha casa Pronto pessoal, tá pronto minha carteira para o Papai Noel E esse aqui foi o desenho que eu fiz para ele Pronto pessoal, já botei no envelope e agora só falta colar e entregar. Ei! E você, já fez a sua carteira do Papai Noel? Se não fez, corre que dá tempo, hein? Dá tempo Dá muito Ah, pessoal, já esqueceu de não assistir o Natal que eu ganhei na minha escola Do anjo Gostaram, pessoal? Então se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo E até o sininho pra não perder mais vídeo, hein? Feliz Natal para todos Tchau Tchau